Olá! A receita de hoje é de macarrão tipo pene com molho de tomate e queijo parmesão fresco ralado. Vamos aos ingredientes. Para o cozimento da massa, macarrão tipo pene, água e sal. Para o molho, azeite, tomate, alho frito, cebola frita, orégano, manjericão, sal, açúcar, molho de pimenta e queijo parmesão fresco ralado. Começamos picando os tomates sem pele e sem semente. Um fio de azeite na panela. Colocamos então os tomates, o sal, o açúcar, alho e a cebola frita. Agora, o molho de pimenta, que é opcional e a gosto. Começamos a refogar em fogo médio abaixo, mexendo bem esses ingredientes. E quando o molho estiver um pouco mais encorpado, colocamos o manjericão e o orégano. Mexemos um pouco mais. Enquanto isso, na panela com água e sal, colocamos a nossa massa para cozinhar. Massa pronta, misturamos ao molho. Mexemos com cuidado, incorporando todos os ingredientes. E é só servir. Queijo parmesão fresco ralado deixa essa massa bem especial. Fica uma delícia. Olha que lindo. Gostoso e saudável. Se vocês gostaram do vídeo, deem um like para a gente. E se inscrevam no nosso canal. Obrigada.